Olá, quinta-feira à noite você está convidado a prestigiar o Vô Esquerdo, neurocientista renomado em pesquisa com memória. A palestra ocorre no Teatro do Centro Cultural e a TV Univates transmite tudo ao vivo. Não perca a conversa sobre o que é memória, como funciona e demais questões ligadas com o tema às 7 horas da noite. A nossa equipe espera por você! Legenda Adriana Zanotto